A gente cuida do cabelo, a gente cuida da pele, mas a gente tem que cuidar das nossas unhas também. E eu não digo só passar esmalte não, é cuidado mesmo. Eu vou te mostrar dois produtos que vão te ajudar nisso. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Sabe aquela pessoa que tem sempre a preocupação de estar com a unha feita, bem cutilada, bem esmaltada? É, eu também sou assim, eu acho que você também é, né? Mas a gente esquece que às vezes a nossa unha por baixo tem que estar tratada, ela tem que estar recebendo nutrientes para que ela possa crescer mais forte e firme. Toda a quantidade de produto que a gente utiliza nas nossas unhas faz com que ela não consiga respirar e também você tenha uma certa dificuldade de fazer o tratamento, embora muitos produtos você possa estar fazendo isso ainda com esmalte. Então eu vou mostrar para você agora, um passo a passo, quais são esses produtos que eu utilizo. Continua assistindo. Bom, eu estou apresentando para vocês esse produto que é o removedor Tim da Ideal. E as minhas unhas estão aqui, ó, com esse esmalte que já está todo descascando. É um esmalte cintilante, nada fácil para sair. Vem, esse produto são 12 sachês com 60 lenços. É muita coisa, realmente é muita coisa e vocês já já vão entender por quê. Bom, aí vem o envelope, dentro desse envelope vem 5 lenços, são os lenços removedores de esmalte. E aí o fabricante orienta que você, quando abrir esse envelope, você tenha o cuidado de usar no prazo de 24 horas. Olha, eu uso esse lenço, pelo menos um envelopinho desse em um mês. Então dura muito e ele não resseca, ele fica intacto, tá? Dura muito, muito mesmo. E aí eu vou começar a fazer a retirada. Eu estou tentando, você vê que eu estou fazendo uma fricção no esmalte, mas o esmalte ainda está seco, ele ainda não absorveu o produto que está no lenço. Então realmente eu preciso fazer uma fricção maior. Você pode ver que ele às vezes até agarra um pouquinho. Então eu tenho que ir esfregando para ele absorver esse óleo que tem no lenço. Veja que a ponta dos meus dedos já estão mais brilhosos, o esmalte já está saindo e eu vou fazendo a fricção e ele já vai saindo tranquilamente, tá vendo? Olha, bem mais tranquilo para sair, não dá tanto trabalho. Você vai esfregando, ele vai saindo. Um esmalte que não é fácil, um esmalte cintilante não é fácil de sair. Mas aí tem um truque que a gente pode estar fazendo. Olha só o brilho do óleo, né? Então o truque qual é? Pega o lenço e vai passando em todas as unhas. Passa em todas elas para ir já amolecendo o esmalte, para ajudar o esmalte a começar a absorver esse óleo e facilitar a retirada. Então olha, eu já começo a sentir uma facilidade maior quando eu vou tirar um ou outro. Então eu vou esfregando, aí passo em outros dedos, depois eu volto e continuo a friccionar o lenço. E aí esse óleo ele vai amolecendo o esmalte e vai facilitando tirar esse esmalte. Observe que eu ainda não mudei o lenço. Eu estou utilizando o mesmo lenço. Dá para fazer isso sentada esperando o médico, aquele horáriozinho de almoço. Dá para fazer isso na paradinha que você está vendo televisão. Dá para fazer em várias situações, aquele momentinho que você tem que tirar, que vai entrar, vai para algum lugar que a mão não pode ir com aquele esmalte descascando feio. E enquanto você tira, nutre a sua mão. O que eu faço? Eu aproveito que a mão está toda com esse óleo e espalho no dorso também da mão. Faço tipo assim, uma umectação, sabe? Um momento de umectação das mãos. Espalho na mão toda, faço aquela massagenzinha, está vendo? E ela fica toda com óleo. Vou fazendo um tratamento aí com o tempo. Lembrando, mais uma vez, olha ele aí, um único lenço que eu utilizei. E esse lenço, ele tem o quê? Queratina e vitamina. Então, é tratamento, é remover o esmalte tratando as unhas. Isso é ótimo, porque realmente te ajuda e não agride a sua unha. Então, super aprovado, um único lencinho. Bom demais. Agora, a minha mão está sem nada. A minha mão, inclusive, estou mostrando aí que está bem ressecada a parte das cutículas. Olha, está tudo assim meio esbranquecento, meio ressecada. A minha mão, né, está bem... Está precisando nutrir. E olha aqui o produto que eu queria mostrar. Essa cera nutritiva, unhas e cutículas da Granado. Esse potinho tem poder aí dentro, gente. Porque eu vou te dizer. Essa cera, você pega o dedo, vai passando nela. Conforme o calor do seu dedo vai aquecendo, o produto vai saindo com mais facilidade. E aí, você vai aplicar sobre as unhas e em volta, onde você tem, a cutícula. Mesmo que você esteja de esmalte, não tem problema. Você pode fazer essa rotina no seu trabalho. Você pode fazer essa rotina. Estou no ônibus, estou de bobeira. Peguei essa serinha. Passei em volta da unha, sobre o esmalte mesmo. Não tem problema nenhum. Você pode fazer isso no horário que você esteja vendo televisão, fazendo, estou de bobeira. Vou fazer um tratamento. Eu, sim, gosto de usá-la três vezes por dia. E ela fica bem assim na minha frente, aqui na minha estação de trabalho. Para eu poder estar sempre passando. Você pode ver que a nutrição está somente na ponta dos dedos, para o lado de fora. A sua mão, para o lado de dentro, está vendo o brilho da cera? A cera está lá. Mas a sua mão em si não tem nada. Sua mão não tem gordura, não tem nada. Então dá para mexer em tudo, dá para escrever, pegar celular, não vai sujar nada. E esse é o produto. Cera nutritiva, unhas e cutículas da Granado. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Nada como um único lencinho para limpar e hidratar a unha. Ou até mesmo uma cera incrível, que tem um perfume maravilhoso para deixar tudo hidratado. Tudo bem mais macio, pronto para o próximo esmalte. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo para ajudar a divulgação do canal. Se você não é inscrita, aproveita, se inscreve e vem fazer parte do Mulher Mais de 40. E se você tem aquela amiga que, olha, não está dando a menor trela e a unha só quebrando, só quebrando, só lascando, compartilhe esse vídeo com ela. Talvez ela ainda não conheça essas maravilhas. Ela está precisando conhecer. Tá bom? Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.